o que é isso pelo amor de deus que que é isso que que é isso eu não vou ficar aqui eu não vou ficar aqui vou embora vou embora eu vou embora meu deus é muito alto para usado pelo amor de deus eita pregula é uma só o tamanho da ossada desse bicho aqui velho a mano a cor é não 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 veículo no veículo de novo não de novo não 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 e eu tô aqui de volta para mais uma aventura no osiris new dawn jogasse o kit sobrevivência que ressurgiu com a atualização do nada que os devs prometeram aí que ia melhorar bastante o jogo e pelo que eu vi realmente pelo que as pessoas estão falando melhorou questão de desempenho e tudo mais tá eu não vi sendo bem sincero muita diferença talvez um pouco no desempenho aqui mas o pessoal falou que deu uma melhorada aí infelizmente por algum motivo que eu não descobri ainda os deve tirar um jogo da ele ainda está na Steam só que ele não aparece mais na pesquisa você não consegue mais comprar porque não faço ideia mas o que importa é que a gente tá com o joguinho em mãos aqui a gente vai continuar aqui a aventura belezinha muito obrigado por todo apoio que vocês deixaram no último episódio obrigado mesmo tá tamo junto e muito obrigado também aos membros apoiadores desse canal são eles ó que tá passando aqui embaixo agora assim ó são eles que apoiam financeiramente isso aqui muito obrigado por usar vocês são top são demais tá são os melhores membros do mundo aí bom é a gente ainda tá com problema de sede aqui e eu acho que é uma edição do último episódio que de fato a gente consegue é dar um upgrade aqui e conseguir água tá aqui ó hora distiller upgrade e a gente precisa propelente em que é eu não sei se a gente consegue dar todos os upgrades aqui se não me engano tem uma limitação tá parece que era dois dois upgrades então tu tem que escolher o que é que tu queria digamos que eu escolhi esses dois aí a mas eu quero esses dois também eu teria que colocar uma outra uma outra fornalha dessa daqui tá bom vamos ver aqui né e vamos deixar salvo aqui glass container eu consigo fazer crude pipe eu acho que eu consigo fazer também consigo sim e vai ficar faltando propelente não tem aqui né propelente tem que te ver e não tem o repair bench é permitindo reparar rapidamente as ferramentas e armas em adição ao capacidade de craft e não entendi e essa daqui só tem um upgrade né é interessante eu não consigo não fazer o tanque não ferrou então não faço a menor ideia então a gente vai ter que se virar com frutos mesmo tá deixa eu reparar minhas ferramentas aqui é para isso aqui a espadinha eu tô para reparar aí e para isso aqui também e e a faca tá inteira beleza bom vamos lá né o que é isso aqui o last container ok tá bater aqui né vai difícil ver cara se cai ou não fruto cara ó tu até ouve o barulho mas opa ah tá é a árvore vai ou não aí ó tu não vê não cara eu achei muito ruim de enxergar ver se tem mais apesar que o vermelhinho aqui ele não é o que enche mais não mas ele é o azul tá cadê 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 ah tem água aqui cara nossa eu tinha visto que era o glass container mas não tenho visto que tem água dentro não tá tem quatro vão consumir isso aqui aqui ó e vai ter que usar isso aqui mesmo tem que fazer tá ok ainda tem será ainda tem pô nossa que sorte cara bom brosado que que nós vamos fazer hoje vamos tentar localizar onde é que fica o primeiro veículo do jogo e vamos tentar construí-lo ou repará-lo no caso né vai ajudar bastante tá ali ó a na missão no canto superior esquerdo ali por lado ali em cima ó o locate bug tem que encontrar ele se não me engano aqui ele dá onde tá localização da não é que é exatamente bom então é ele é o vermelhinho para a cama vocês ver se é isso mesmo não é onde tá exclamação ele tá para ali ó exatamente para ali beleza vamos lá na real a gente tem que ir lá ver o que é que precisa para repará-lo e daí a gente volta para craftar o que precisa aqui tá interessante ali no canto inferior esquerdo tem um olhinho que é o quão é chamativa a gente tá para os inimigos ó eu parado já tô chamando atenção mas não dando ó ó ocorrendo por isso que vem inimigo tá ligado bom vamos lá mas para frente a gente vai conseguir arma de fogo e tudo mais tá pelo que eu vi realmente você consegue sair do planeta mas se não me engano vai ficar numa estação espacial ali ali por cima sabe pegando minério alguma coisa assim mas eu vi imagens que tem é deixa eu dar um pulinho ali porque eu acho que aquela dali é da azul né não e deixa eu ver eu sei que não é o foco você sei o bugzinho foco calma lá deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui né e a petal palmito não acho que esse tem não hein e não acho que não ok ali na frente boa vamos ver o que é que precisa vai ajudar demais tá eu acho que vai precisar de uma bateria deixa eu ver aqui selvedge e tá é esses que estão quebrado a gente pega borracha a beleza caraca mas tá tudo ruim cara e tá precisa de reparo 3 de 6 record use use to subrede a tá o damage nos e eu não sei se eu tô fazendo certo em desmontar tá e talvez e você que tá quebrado também e eu acho que é só isso aqui só né só isso tudo e começar o reparo tá e a precisa de cobre e ferro não entendi bug e edição diferentes rodas e eu não entendi e esse aqui precisa de borracha e bronze barra de bronze isso aqui precisa de cobre e e ferro bruto e rodas ferentes não entendi ué tá tudo bem é eu realmente não entendi cara vamos adicionar aqui e bora lá né ver se a gente consegue sair tá peraí deixa ah interessante ele ele coloca mais de um ao mesmo tempo é mas ainda bem que tá aqui pertinho né cara eu não lembro do personagem ser assim então ele se cansar tão rápido assim não e olha que meu personagem tá com muita muita estamina cara estranho bom pelo que vi são quatro rodas né então a gente vai precisar de quatro borrachas e oito não quatro bronzes borracha a gente faz aqui e não não ele tá fazendo tudo é não calma criança o tá ó beleza quatro desse aí e quatro bronzes preciso de cobre e magnésio ae beleza e delícia cara não tá bom né vamos atrás de cobre e magnésio isso aqui é longe da leite longe da light sei lá como que é o nome o cobre e gaso e cobre e magnésio e pobre cobre tá na mão né deixa eu ver se são um não preciso a vão pegar logo essa pedra toda aqui vai e colocar um baúzinho daqui a pouco em agora o cobre tá na mão eu acho que na antena deixa eu dar uma olhada se ela não mostra pra gente onde é que tá os minérios Recursos De baixa dureza O Tim Deixa eu ver se tem aqui perto da gente Não tem Ixi Magnésio O Magnésio tem aqui Mas o Tim não tem Tem Então Bora lá né Vamos nessa Ainda bem que tá aqui pertinho Esse aqui Pobre Mãos da leite Pobre Tá mesmo perto do veículo Aqui Mas isso aqui é alumínio Tá lá em cima Bora ver se ele sobe Sobe, 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 sobe Ok Aí ó Boa Já vamos levar Ah, qual é a cara Vai bater Vai correr Lazareta Vai, sobe Sobe, sobe Gansado já Não consegue, né Achei Que mentira é essa, meu filho Pega aí a pelezinha Ok De novo Temos que usar um desse aqui, né Ok O que que eu preciso mesmo pra fazer isso? Bandage Eu consigo fazer desse daqui Essa pebinha, né Putz, mas preciso da Red Furniture Berry Então tá bom Vamos continuar aqui na nossa missão De pegar Essas coisinhas aqui Beleza Pega mais esse Top Agora Tem mais duas pedras Mas acho que por agora Não precisa pegar não Vamos descer aqui Espero que eu não Tomo nenhum dano Ok Bora, meu filho Cara, eu tô achando o personagem mais pesado Tá estranho Tô achando ele mais pesado Isso é porque eu desacostumei com o game Tá Agora a gente precisa do magnésio Vamos ver Putz, eu não precisava ter vindo aqui pra pegar, né Não, acho que tu tem que estar perto da antena, eu acho Pra ele dar o comando Do magnésio Tá aqui Deixa eu Deletar isso aqui E vamos colocar nesse daqui Beleza Vamos lá pegar Magnésio Vamos pegar aí Vamos pegar logo tudo aí A gente tem que voltar pra respirar logo, tá Inclusive a gente já ganhou o ponto de engenharia ali Tem mais um pouquinho aqui Ok Volta lá Corre, corre pra respirar Pronto Agora a gente consegue fazer aqui São Tem dois Então faz mais dois Ok Beleza Ok Quatro das rodas lá a gente já consegue reparar Vai ficar faltando uma Que era o que? Era o minério de ferro, né Bora lá Apesar que vai precisar de mais coisa ainda, tá Deixa eu dar uma respirada aqui Inclusive Vamos nessa Pronto aí, ó Foi Pronto Construí uma rodinha Essa daqui não vai ter como, né Cara, realmente eu não entendi Por que que essa é diferente Tá Agora a gente precisa de uma De um motor De célula Alguma coisa assim E um engine hose Engine hose Deixa eu Inar isso aqui Eu nem preciso Ah não, peraí Se tiver um hose É, só o hose aqui eu já consigo colocar Rose eu não faço na mão não, né Não Ok É só fazer o hose lá E a bateria Tá Bora ver se eu consigo fazer a bateria também, né E já vamos ver se a gente consegue pegar esse ferro aqui É, mais alumínio Qual era aquele que tava quebrando já? Ferrite ou... Era esse? Era esse aqui Bora ver, né É, aquele já não dá Ele tem que voltar lá e reparar Cara, será que não tem outro jeito? Que realmente o chisel que a gente tem o melhor é esse aqui, cara Tá O hose é esse daqui Já conseguimos fazer A bateria É, precisamos de um cabo Não dá pra fazer Precisamos disso aqui É, hidrocarbono Solução de hidrocarbono Isso a gente pega com Um recipiente desse, tá Broken barrel Na real tinha que estar Dando scrap nessas coisas, cara Nossa, coisa de comida aqui Eu nem vi, cara Scrap debris Deixa eu ver aqui Reciclar objetos Tá bloqueado A gente tem que upar a coisa, tá Ah, que brosada A gente consegue o propellant Boa Vamos fazer o coiso lá, né Não, calma Tira isso É, agora deixa eu ver A pedra dá alguma coisa? Não dá Isso aqui Tá Vidro Isso daqui Eu acho que eu consigo pegar isso aqui Por causa da receita Eu acho, né Tá Recicla isso aí Conseguimos dois cabos Aí eu já consigo craftar Isso daqui Aí falta a borracha Essa borracha vermelha aqui Essa daqui, ó É uma só, né Não Caramba Eu penso que o outro é só segurar, velho Calma, calma, calma Craftou? Tá Acabou o combustível Não tem problema A gente coloca mais Refuel Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu colocar Pedra da também Deixa eu ver Ah, esse é por cada um Pô, esqueci Eu sei que era o montante Tá Ok Assim tá bom já Deixa aí mesmo Tá Esse aqui já foi São quantos Que eu já não lembro mais? Tá Falta agora Pilhas Então Eu vou ter que fazer um desse Eu acho que é com esse Que a gente pega, tá Passou pra lá Pra lá E a gente põe isso Na mão É isso mesmo Agora deixa eu ver Aqui Calma Aqui que a gente pega Acho que esse aqui é oxigênio Que ele dá É, esse é oxigênio Aqui Hidrocarbono É isso mesmo Ó, extrair metano Acho que tem que colocar na mão Não, filho Quatro Ah, tem que ser Ah, tá É container de líquido No caso tem que ser o de água, né Ok A gente A gente Grafita um aqui Ah, que não dá pra fazer Será que é na fornalha? Aqui Glass container Precisamos de areia Dá pra fazer Vidro Aqui Faz logo os dois aí Pronto Passo pra lá E agora a gente consegue fazer Glass container Não quis gastar o meu não Porque o meu que tá com água ainda ali, né Ó, ainda tem água aqui Aí, ó Tem que segurar Ah, tem que apertar várias vezes Ok Beleza É 20 unidades Então dá Preciso fazer duas Beleza Então já temos as três aí Já conseguimos fazer A célula de combustível Ok Toperson Agora eu preciso só do ferro, né Esse ferro que dá trabalho, hein Eu acho que tem algum outro jeito, tá Eu acho que tem Volta lá Aleluia Caraca, mano É ruim, hein E olha que o ferro Ele só tem 4 de dureza E o meu tiso É porque minha face Tá na frente Tá na frente, cara Eu acho que eu vou subir Ela um pouco, mano Realmente pra usar Desse jogo tem muita informação, tá É Alguma coisa vai ficar em cima Só se eu movesse a face Can aqui pro lado Mas aí Eu ia ficar olhando pro lado Do estranho aí Do lado errado O contrário E etc Então A ciência A gente se vira Com o que tem aqui É Eu vou colocar A face can aqui Vai ficar em cima De algumas coisas, tá Mais ou menos Tá em cima do inventário Mas é a vida, tá Vamos lá Mas vocês vêm Então O que eu quero dizer aqui, ó Ali o diamantezinho Tá três Então a dureza Do tiso É três E aqui é quatro Só por um A mais Eu tenho que bater Várias e várias vezes Voltar lá Reparar E tudo mais Mas enfim Logo logo a gente consegue Um tiso melhor Inclusive Acho que a gente vai conseguir Talvez entrando Numa caverna, tá Bora lá Finalmente a gente vai terminar Esse bagulho aqui Isso aí é louco Aí F Volta aqui a bateria Agora O que que falta ali Engine Nossa Pera aí Isso aqui eu tenho Ok Isso ali que falta Alumínio Um alumínio só Tudo bem A gente pega ali Não tem problema O alumínio É de boa Aqui, ó Pega aqui Vamos rapar logo Isso tudo, né Beleza Vamos lá Pronto Coloca aí agora Vai Boa Boa Aê F Tá caixa logo O que que é isso, cara? Tem algumas coisas aqui Clearance Keycard Aí, ó Consegui um Teaser Melhor Esse tem Set De dureza Muito bom Muito bom Aí Top Perenci Que é galho Crude metal Blade Ou fazer Ah, mas Fala que eu fiz, né? Inflatable Dom Kit Kit Usado Para construir Um Dom Inflável Para construir Botão direito No inventário Seleciono Construir Seleciono O dom Inflável Da estrutura Tá Você Construir Entendi É como se fosse Uma cama Que a gente Ele coloca No chão Eu acho, né? Mas ela Desgasta Pelo que eu tô vendo Tá Ok Beleza Agora a gente Consegue aqui Fih, ó A gente Abastece o veículo Com o hidrogênio Acho que não Ah, não Ele tá com a metade Do tanque cheio Ali, ó Inventário A gente consegue Dar upgrade nele Também, tá? Active Scanner Upgrade É pra gente Usar A mesma função Daquela antena Que tá na nossa base Lá, tá? Ou seja A gente vai conseguir Andar com o veículo E quando a gente Precisar de algum minério A gente usa A antena Ele localiza No mapa Onde é que tá O minério Que a gente precisa Fury Reactor Upgrade É Pelo que eu Eu me lembro É isso mesmo A gente É pro A gente poder Usar fibra Essas coisas Como combustível Acho que fibra Dá, eu acho Porque aqui Ele só permite Hidrogênio Aí ele vai Dar upgrade E você consegue Colocar outras coisas Como combustível Tem que Tem que Eu não sei O que é isso Cara Tem que Eu não entendi Tem uma descrição Ali embaixo Então É que Alguma coisa assim E esse aqui É pra aumentar Acho que O armazenamento Porque ele tem Um inventário Ó Esse upgrade Bloqueia Eu tenho Que Upgrade Aqui Deixa eu ver Se é aqui Ah Inventário É Aí A gente tem Seis slots Do inventário Aí Tá Eu acho Que com aquele upgrade Lá a gente aumenta Creio eu Pronto Aqui estamos Nós Deixa eu ver Onde é que tá Aí Ele é rapidinho Ó Bom demais Aí Aí Ó É Boy Ó Ok Calma A gente tem freio Não misera Beleza Ok Seria bom a gente ter Hidrogênio De reserva Já né Bom A próxima missão Ali tá Locate Phoenix Base A gente tem que Localizar Uma base Tá Deixa eu desmarcar Isso daqui Clear Deixa eu dar uma olhada Onde é que tá Phoenix Base Será que é isso aqui Abandonate Crate Seria interessante Pegar isso ali Zeta Mine Magnésio Deixa eu desmarcar Isso aqui Eu não tenho como Desmarcar Drones Recursos Ué cara Onde é que tá Geralmente ele dá A localização Das coisas Uh oh Peraí Lilo Sai da frente Lilo Oh caramba Sai 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 O Lilo Tá na frente Da câmera Tá com foda Na frente Da câmera É Fera Dá um beijo Olha aqui Seu demônio Ele está detectado Esse maluco aqui bate e corre Bora cuida Cuida Agora vem Agora vem Não Não é assim não Filhão Não é assim não Você vem perturbar minha paz Oxe Calma lá Calma lá Calma lá Deixa eu usar um Ok Se bem que aqui também Ele me dá saúde Né também Que hora é essa? 20 horas Quando é 22 A gente dorme Fazer um baú aqui Brousada Pra gente guardar As coisas mais básicas Que eu já tô ficando Sobrecarregado Colocar aqui do lado Da Da fornalha Ok Tá E vamos ver a questão Do upgrade aqui Já também Inclusive Né Tá Falta só o container De água E o crude pipe Eu vou fazer uma pá Pra daí pegaria do chão Pra daí fazer vidro E daí fazer o O water Coisa aqui Tá A gente consegue fazer uma pá Com stone shovel Head Onde é que faz Aqui Ok Uma pedra Beleza E agora a gente faz Dois desse daqui E agora faz a pá Ok Azeite é na mão Agora No chão A gente vai pegando areia Tá Aí agora a gente consegue fazer O vidro Faz dois vidros E faz aí O glass container Ok Glass container Na mão A gente vem pro Upgrade De Ah Falta o crude pipe Crude pipe Crude Crude pipe Tá aqui Aí Agora sim Agora sim Tá na mão O upgrade Da água Já pra resolver Nosso problema Aí Tá Aí ó Boa Agora onde é que fica O containerzinho De água Aqui Oxigênio Usar Pio Impute Onde é que tá Cadê minha água Não entendi Bom Tá bom né Vamos tomar daqui Mesmo Ok A gente não tá com fome ainda não Tamo tranquilo Deixa eu comer uma carnezinha dessa Pronto Tamo susto aí Tá Ah cara É aqui ó Tu tem que craftá-la com água Ah Só que a gente precisa de oxigênio Aliás Hidrogênio E oxigênio Pra poder fazer É porque um tem 50 de água Outro tem 100 Então a gente tem que andar com hidrogênio Pra fazer água aqui Entendi Entendi Ok Tá Preciso de alumínio Porque eu preciso andar com um glass Container desse Pra gente pegar hidrogênio Como combustível Pro veículo Tá Deixa eu dar uma olhada O que a gente precisa Pra fazer o upgrade Desse daqui Dá pra fazer Viewer reactor upgrade Rose É mais um Ok Dá pra fazer Calma Deixa eu até Pinar aí Vamos fazer Que a gente já vai com ele Upado né Hum Preciso de Fanny Treeberry Preciso de Dois desse Bom Vamos atrás né Aqui dá Será Uma pedra Bora ver Bora ver Se caiu alguma coisa Não Vai de novo Esse é Red Fanny Então esse não conta Tem que ser do azul Pelo menos a gente come né O que que é isso Ah tá Ok Vamos procurar o azulzinho né Por que que eu não vou de carro né Bichinho acelerado Viu Bora lá Sobe tudo Tem um até melhor Do que Do que esse ainda Brosado Ele sobe tudo Olha ali tem Ixi Aquela caverna Ele deveria ir ali Problema que eu acho Que a caverna Não vai ser muito Facinho não hein Tá Aqui não tem Planta Calma Olha lá Essa daqui É da azulzinha Essa tem Pô Essa tem que ter Essa tem que ter Aí É da azul É da azul É da azul Boa É isso mesmo Tá Bora ver O que que saiu aqui Pegar tudo Fim Pegar tudo Aí ó Essa daqui Azulzinha Aí ó Ela dá 14 De água Mas ao mesmo tempo Ela te tira Dois Saúde É Mas no caso A vermelha Te dá saúde Então tu come Azul Pra te dar Hidratação E fome Aliás Não te dá Te dá saciedade E tu come Vermelho Pra recuperar O HP Bora lá Eu acho que tem Até mais Aqui Só tem Aqueles Calma Tá bom Tá bom Deu bastante Ok Volta pra lá Fibra Fibra Deixa eu pegar Mais fibra Aqui Ok Pega aqui também Essa aqui Deu branches Ok Vamos voltar Beleza Chegamos aqui Bora lá Eu preciso De São dois Makeshift Lashing Dois Qual é Aqui Então Nazareto Ô meu filho É cara Eu tenho que fazer Um Uma muralhazinha De pedra Aqui Tá Tem que fazer Em algum momento Upgrade Tá Calma Faz aí Dois desse O que que falta Ah Só Faz dois Dois desse Dois desse Faz um Rose Rose É Onde é mesmo É aqui Aqui Preciso de Broken hole Ih Rapaz Aí me Me quebrou Será que tem No baú Talvez Tenha Não tem A gente vai ter que ir assim mesmo Com o hidrogênio mesmo Tá Limpa o inventário aqui Vamos lá Brosada Agora Onde que é Não sabemos Não sabemos né Ele deveria informar Ó Tem várias construções aqui Cara Que a gente pode Ó Crash Satélite Baú abandonado Este bom Abandonado É bom A gente Aqui Pô Aí ó Phoenix Base Boa Ixi As criaturas Aqui Brosada Vamos embora Vamos embora Ó Que lugar Bonito Mano Peraí Deixa eu matar Essa lazarenta Sai daqui Sai daqui Vem 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 Anda Aê Miserica Sai Sai Puga de Munda Que isso Pelo amor de Deus Que que é isso Que que é isso Ah Não me diga Que isso é a Isso é a rainha É Eu acho que é a rainha Aquela que bota ovos Hum Me parece que Isso é um boss Tá Eu não vou ficar Ui Que susto Eu não vou ficar aqui não 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 Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Vou embora Vou embora Eu vou embora Meu Deus É muito alto Brosada Pelo amor de Deus Eita Prelha Nossa O tamanho da ossada Desse bicho aqui Velho Calma 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 Meu filho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Que que é isso aqui É hidrogênio Deixa eu ver Calma Ah mano Ah corre Não 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 Veículo Veículo De novo Não De novo Não 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 Pelo amor de Deus Sai Sai Ah mano do céu Mano do céu Mano do céu Esse jogo é desespero Atrás desespero Velho Sai 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 Um pouco de bunda Lazarenta Sai daqui Velho Meu Deus do céu Cara Esse bicho ali Nossa Esse é os filhotes dela Cara Esse é os filhotes Da rainha Sai Sai Meu Deus Velho Poxa Ainda pegou em mim Miséra Sai 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 Miséra E ainda tem um caranguejão ali atrás Morre demônio Sai daqui Oxi Caraca Velho O jogo tá mais difícil Vê mano Pera aí Lilo Hahahaha Onde ela fica aqui ó Cadê tu Ué não consigo me mostrar Debrisada Space Debris O que que dá isso aqui Aqui Scrape Debris Onde você é Debris Ou Debris Debris Que fala Sei lá Bom que isso aqui Vem cabo Tá Esse caranguejão Ele tem que salvar o jogo Salvar progresso É bom Tá Homem Ah Meu filhinho O pior que a missão Tá aqui perto Cara A base Tá aqui Vem tranquilo Vem tranquilo Bora Bora Cuida Cuida Deixa eu pegar minha arma de fogo Vocês vão ver um bagulho Vocês vão ver Ô caranguejão Na moral Tô machucado Cara Ok Calma 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 lá Bora Bora Filho São dois Logo Mano É sacanagem Pô Aproveitar que tá um bugado Ok Ixi Salei a mãe Ó Esse aqui é Yang Sai Véio Mano Olha o tanto Véio Olha o tanto Cara Peraí Se é filhote Desse bicho Ali Que ele tá Botando Pra fora Que miséria Isso aqui Que isso Aproveitar que vocês estão bugados Aqui cara Porque vocês estão complicados Viu Maninho Vamo lá Filho Vamo lá Tá maluco Véio Vou nem pegar Nada de vocês Não Tá Vou só Seguir Usa mais um aí Pra gente não correr o risco Aí Ok Olha o meu veículo Nossa mano Que agonia Que deu O verme lá Grandão Ele já tava indo direto Pro meu Pro meu carrinho Cara Chega Me deu gatilho Da última vez Quer dizer Ah mano Qual é Última vez não Primeiro encontro Que eu tive com ele Cara É aqui mano Mas cadê a base Dos caras Não tem base Nenhuma aqui não Filho Tá aqui depois disso Espero que sim Ah Achei Aê Pronto Esse ali é outro veículo Que a gente vai reparar Ou construir do zero Pode ser também Tá Beleza Localizamos aí Ok Ah qual é Carinha Qual é Carinha Qual é Carinha Tô nem entendendo O que você tá falando Não tá moça Tô nem entendendo Nem tô perto De entender Tá Você tá maluco Véio Dá pra gente Entrar aqui Se não me engano Dá Mas não vai ser Pelas portas Tá A gente consegue Fazer uma base Igualzinha a essa Tá Assim No mesmo estilo Que essa Na real Né Ó Consegue fazer Esses domos Construir A gente consegue Reparar ela Pelo visto Né Não seria Uma má ideia Tá Ó o caranguejo Ali de novo Miserento Ahn Build É Não seria Uma má ideia A gente ficar Com essa base Aqui O que vocês acham Ixi É a mãe É o maior Deixa eu ver Esse é Minha mãe Eles tão bugados Cara Não Esse é Yang Também Tem O maior Que esse Daqui Tá Deixa eu ver Toda a carne É Dá uma Carnezinha Né Ok Bom O que que a gente Pode fazer Aqui Eu acho Que a gente Consegue Desmontar Isso Ó Recurso Insuficiente Né Ele tá Botando Pra Pra gente Construir Né Power Distributor Interessante Bom Na real Ele mandou A gente Reparar O Airlock Construir Uma Forja Airlock Eu acho Que é Isso aqui Airlock Door É isso mesmo A gente tem Que reparar Pra entrar Aqui Tá Na real A gente tem Outras coisas Pra reparar Aqui Pelo que eu Entendi Tá Beleza Ah Acho que a gente Tem que Construir A forja Pra fazer As partes Aqui Eu acho Hein 8 16 Peças Operacionais Ou seja Tem 8 peças Que a gente Precisa Consertar Tá Pra poder Funcionar Isso aqui Creio Eu É Isso vai Demorar Viu Brosada Pra gente Conseguir Barra De zamaki Eu acho Vai demorar Um pouquinho Bom A gente Consegue De boa Tá Consegue Não é Difícil Não Mas consegue Bom Mas o vídeo Vai ficando Por aqui Deu nosso tempo Já passou Na verdade Eu espero Que vocês Tenham curtido Mais essa aventura De Osiris New Dawn Esse veículo Aqui Ele é top Esse aqui É bom Esse cara Ele sobe Tudo Tudo Esse rover É muito bom Beleza Me deixa Saber nos comentários O que vocês Estão achando Aqui do joguinho E se quiserem Mais episódios Já sabem o que fazer Curse Comenta Compartilha Que isso ajuda Demais E muito Muito obrigado De coração Pra você Que assistiu Do começo Ao fim Tempo lá Nada Isso fortalece Demais Valeu Tamo junto Até a próxima E fui Tchau